Em queda, setor de estética prevê prejuízos maiores com a proibição de atendimento da vacina. Cidades da região recebem 22 mil doses da AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Fiscalização comprometida. Os sadários inteligentes de Mogi e as roubadas eletrônicas das rodovias administradas pelo DR não estão funcionando e a gente explica o porquê. É agora no Diário TV. Olá, boa noite. O consórcio dos municípios do Alto Tietê, que também abrange Barulhos e Santa Branca, recebeu 22.110 doses da vacina contra a Covid. Este novo lote é do laboratório suíço AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. A gente vai dar uma olhada então no telão para saber a quantidade que foi para cada município. Olha só, Arujá recebeu 540 doses, Biritiba-Mirim 120, Ferraz-Vasconcelos 1.410 doses, Guararema 210, Barulhos 10.520 doses, Itacoaxetuba 1.450 doses, Mogi das Cruzes 4.090, Ipoá 1.090 doses. Continuando, Salesópolis recebeu 90 doses, Santa Branca 120, Santa Isabel 340, Suzano 2.130 doses, totalizando então 22.110. Essa é a segunda remessa que vem para a região. As primeiras doses foram da Coronavac, produzidas por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan. O Condemate afirma que este número de doses é muito baixo e questiona os critérios usados na distribuição das vacinas para as cidades. Por isso, a gente conversa ao vivo com o Adriano Leite, ele é secretário executivo do Condemate. Boa noite, secretário. Essa distribuição foi definida, os critérios, pelo governo federal ou estadual? E por que vocês consideram baixo o número que veio para a região? Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, realmente, o número de doses é muito insuficiente para a cobertura aqui dos municípios da nossa região. Faz parte de um plano de imunização nacional e também com regras do governo do estado. E alega estar seguindo o balanço da campanha de vacinação da influência de 2020. Nós, por meio do Condemate, já questionamos, Saulo, até porque a campanha de 2020, ela foi no início da pandemia e foi uma campanha prejudicada, anormal. E a partir do momento que o governo usa esse balanço de 2020 para decidir os parâmetros para a distribuição das doses contra o COVID, isso também prejudica todo o planejamento dos municípios. Nós tivemos aí Biritiba e Itacoa como exemplos, que estão recebendo um quantitativo muito baixo em relação à população. Então, os prefeitos estão bastante incomodados com essa situação e o consórcio colaborando para cobrar explicações do governo, até porque poderia adotar o critério de população, que nós entendemos que seria mais justo nesse momento. Para efeitos de comparação, existem cidades no mesmo porte de Itacoa ou de Biritiba que acabaram recebendo mais doses em outras regiões do estado? Sim, no caso de Biritiba, a proporção populacional, na casa de 30 mil habitantes aproximadamente, equivale a outros municípios como Guararema e Itacoa também, municípios de outras partes do estado, do grande ABC, com populações similares, que receberam um número muito maior. A campanha do Influenza, Saulo, ela foi muito prejudicada, porque já estávamos na fase de quarentena, a população mais idosa ficou receosa, e isso é compreensível de naquela época, nos primeiros meses da pandemia em 2020, de ir até os pós-saúde. Então, isso, com certeza, a cobertura que está sendo usada como parâmetro, ela foi prejudicada em 2020. E com essas doses que chegaram da AstraZeneca, a cobertura esperada para o primeiro grupo prioritário, que é dos profissionais da saúde, vai continuar abaixo ainda do que se esperava? Infelizmente, abaixo, Saulo, com as doses que os municípios retiraram hoje na GVE, nós calculamos de forma aproximada que, somado ao primeiro lote da semana passada, é suficiente para 70% dos trabalhadores em saúde aqui da nossa região. Somando o lote da Coronavac da semana passada e o de hoje da Oxford, nós totalizamos 50.860 doses aqui para a nossa região, e dados agora atualizados momentos atrás, final da tarde, temos aproximadamente 15 mil profissionais de saúde já imunizados aqui na nossa região, isso representa próximo de 20% a 25% de todo o grupo prioritário de trabalhadores em saúde, e também temos, nesse primeiro grupo, os idosos institucionalizados. E agora nós temos duas vacinas na região, como é que fica? Quem tomou a Coronavac e precisa esperar a outra remessa da Coronavac para tomar a segunda dose, e o mesmo vale para a vacina de Oxford? Os municípios estão tomando todo o cuidado por meio das vigilâncias epidemiológicas para ter esse controle, justamente, não podemos misturar aí as vacinas, então quem foi imunizado com a primeira dose da Coronavac, por exemplo, na semana passada, tem que aguardar para ser do mesmo instituto, do mesmo fabricante, para não ter problema aí com relação à eficiência dessa imunização. A continuar nesse ritmo, quando é que a vacinação vai chegar para a população em geral, o senhor não acredita? Então esse é outro ponto que nós estamos cobrando com bastante intensidade, porque o governo, até o momento, encaminhou dois lotes, Saulo, mas não divulgou em nenhum momento um calendário dos próximos lotes. Não temos ainda informação se nessa semana teremos novas doses, somente na semana que vem, temos apenas as informações do noticiário em geral. Então essa é uma preocupação para acelerar e cumprir todo o calendário de grupos prioritários, mas infelizmente não temos oficialmente essa informação. É, infelizmente são muitas incertezas, mas a gente vai acompanhando tudo aqui. Muito obrigado, Adriano Leite, pela sua entrevista aqui com a gente. O secretário executivo do Condemati acabou de falar ao vivo sobre a vacinação na região. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Saulo. Nós também agradecemos. Atenção. Uma boa noite. Igualmente. As lombadas eletrônicas das rodovias do DR na região não estão funcionando. Várias delas ajudavam os pedestres a atravessarem a pista e ficavam perto de escolas. Na cidade de Mogi tem um problema muito parecido. Os radares inteligentes estão fora de operação. Um equipamento importante não só para o trânsito, mas que faz falta para o trabalho da polícia também. As placas ainda estão aqui. Já os equipamentos, não mais. De acordo com o DR, as quatro rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem no Alto Tietê estão sem os radares fixos desde o dia 12. É o caso da rodovia Mogi Bertioga e da Mogi Salesópolis. Os equipamentos foram retirados porque um novo processo para a contratação de radares está sendo feito. A velocidade nestas rodovias, segundo o departamento, segue sendo fiscalizada pela polícia rodoviária. Entre Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, funcionavam cinco lombadas eletrônicas e um radar de velocidade. A rodovia Mogi Salesópolis, além do vai e vem de carros, passam ainda muitos caminhões. Veículos grandes, quase sempre carregados. E agora sem radares, a vida do pedestre fica mais complicada. Fica um pouquinho com medo, às vezes? Fico. Nós todos ficamos. E se está com criança? Aí que, né, dá mais medo ainda, né? Aí a gente espera passar tudo, igual aqui. Já não tem carro, a gente já passa. Para um pouquinho, depois espera passar os carros, tudo, depois para a gente passar. Na rodovia Mogi Dutra, o radar na altura do Jardim Araci está coberto com plástico. Este especialista em trânsito da capital explica que os acidentes devem aumentar neste período sem os equipamentos nas estradas. Nós temos índices e a CT, ela tem um estudo todo ano, de que mesmo com os radares e com uma fiscalização efetiva, os índices diminuem muito pouco ou nem diminuem. Às vezes até aumenta durante o mês. É o caso aqui de Mogi também, que eu estive lendo aí o ano passado, teve uns meses em que os acidentes já tiveram um acréscimo, né? E até mortes. Mas alguns desses equipamentos não servem apenas para controlar a velocidade dos veículos nas vias. Ajudam também a combater o crime. No dia 16 de dezembro, um radar inteligente aqui de Mogi das Cruzes ajudou a polícia a prender três suspeitos envolvidos num assassinato que aconteceu em Cosmópolis, no interior do estado. O equipamento, que fica em uma das entradas da cidade, localizou a placa do veículo de um dos suspeitos. Desta forma, a polícia conseguiu prender os envolvidos que foram encontrados numa importadora de peças de bicicleta no Jardim Rodeio. Sem a fiscalização eletrônica nas vias, a opinião dos motoristas é bem dividida. Sem radar, porque atrapalha a gente, né? Eu acho que é a consciência de cada um, né? E se a gente tem consciência, não precisa radar. Sem lugar é bom, sim, ter uma redução de velocidade. A gente tem lombadas, mas não são suficientes. Um radar é sempre bom, não avaria tanto o carro também. Eu acho bom, acho legal. A gente recebe ao vivo a secretária de transportes em Mogi das Cruzes, Cristiane Ayres, para trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Boa noite, secretária. O que foi que houve para que a situação chegasse a esse ponto e que nenhum radar está funcionando em Mogi? Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que estamos ouvindo. Nós estamos há 26 dias da gestão atual e nós estamos fazendo o levantamento de todos os contratos vigentes no município, dentre eles o contrato de fiscalização eletrônica, do qual estamos dando prioridade. O que nós estamos fazendo é analisando os pontos onde serão instalados os equipamentos de fiscalização eletrônica, se há um índice de acidentalidade e que justifique a implantação nesses locais. Então, esse é o estudo que estamos fazendo com relação ao contrato. Mas esse estudo tem alguma coisa a ver com o fato de eles não estarem funcionando mais? Não, na verdade, no passado, foi dada a ordem de serviço e foram determinados alguns pontos. Por isso, alguns equipamentos já foram instalados. Eles não estão funcionando porque nós estamos avaliando se os pontos onde alguns já foram instalados requer realmente, existe esse número de acidentes e se justifica a implantação nesses locais. São quantos radares que vocês estão analisando e como é que está esse trabalho de avaliação sobre a necessidade deles? Na verdade, no contrato anterior, haviam 31 equipamentos e nesse novo contrato, 39 equipamentos. E vários tipos, dentre eles o radar fixo, que é a grande maioria, barreira eletrônica e o equipamento estático, que é o equipamento móvel. Então, a gente está fazendo uma análise nos locais, levantando o cadastro de acidentes aqui, tanto da Polícia Militar, a base de banco de dados da Polícia Militar, como do SAMU. A gente está verificando a necessidade, se há um risco potencial para ocorrência de acidentes. A gente sabe da importância da fiscalização, do equipamento de fiscalização. Ele ajuda a reduzir acidentes. A gente está trabalhando aqui para salvar vidas. É o que a gente quer fazer. Então, a gente quer salvar vidas e evitar acidentes. Por isso, a gente quer trabalhar de uma forma assertiva e verificando isso, estamos em fase de conclusão para essa verificação. Como é que é a questão financeira desse contrato? Era muito oneroso para a Prefeitura? Como é que funcionava a forma de pagamento para a empresa e quais eram os valores? Na verdade, não houve nenhum desembolso nesse momento. Aliás, houve somente um desembolso referente ao processamento de multas, que o processamento de multas faz parte desse contrato. E até então, não houve nenhum desembolso por parte da Prefeitura com relação a esse contrato. Sabe quanto que era antes os valores? Não tem em mãos o valor do contrato anterior. Tem uma previsão, rapidamente, para quem está em casa ter uma ideia de quando eles devem ou não voltar a funcionar de acordo com o resultado do estudo? Eu acho que é o mais breve possível. A gente imagina, no máximo, uma semana. A gente já tem a conclusão referente aos pontos. Lembrando que, para que eles passem a funcionar e ter uma efetiva condição de autuação, ele tem que ser, antes, feito uma aferição do Inmetro. Então, temos toda essa parte ainda de aferição, de regulamentação do equipamento, para que ele possa, de fato, poder gerar alguma atuação. Então, ok. Secretária, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente, as suas informações. Uma boa noite para a senhora. Boa noite. Eu só posso fazer mais uma colocação? Com relação a partir do momento que os equipamentos passem a funcionar, nós faremos uma sinalização bem grande referente a isso. Colocaremos para todos que saibam os pontos onde há existência do equipamento de fiscalização com placas de regulamentação. E, complementando, que o equipamento hoje, que no passado, o equipamento estático, conhecido como móvel, ele autuava, nós não utilizaremos mais como autuação para autuação, somente para nos orientar e nos auxiliar com alguma ação de engenharia de tráfego. Certo. Informações importantes para os motoristas, né? Muito obrigado novamente, secretária. Uma boa noite. Boa noite. O setor de serviços, aos poucos, vem se recuperando, mas ainda está abaixo do registrado antes da pandemia. O último levantamento do IBGE destaca as atividades que tiveram alta no fim do ano passado, entre elas, transportes e turismo. Origem e destino. Uma viagem personalizada na palma da mão. Nesse período de pandemia, aplicativo de transporte tem sido a alternativa de muita gente para evitar os coletivos que vivem lotados. Mas, apesar do aumento da demanda, os motoristas ainda não conseguiram obter a mesma renda de antes da pandemia. Com o desemprego, aumentou os motoristas também pela facilidade que se tem de entrar na plataforma. Existe também outro fator que é a tarifa e o aumento da gasolina. Quando você junta todos esses componentes, você tem, na verdade, uma estabilidade enganadora. Isso porque, segundo o último levantamento divulgado pelo IBGE, entre maio e novembro de 2020, a atividade de transportes fechou sete meses seguidos de crescimento, acumulando um ganho de quase 30%, incluindo transporte rodoviário de carga e transporte de passageiros. Mas, para alcançar o nível de fevereiro de 2020, mês que antecedeu o início das medidas de isolamento social, ainda precisa avançar mais de 5%. A mesma pesquisa mostra que o índice de atividades turísticas cresceu quase 8% em novembro do ano passado, em comparação ao mês anterior. Acumulou ganho de mais de 120%. Mas, para chegar ao patamar de antes da pandemia, o setor ainda precisa crescer mais de 42%. O IBGE destacou ainda que o isolamento social atingiu mais intensamente os setores que incluem hotéis, restaurantes e, principalmente, transporte aéreo. Nesta agência em Mogi, a procura por viagens mais próximas aumentou cerca de 40%. Nossos passageiros viajavam muito para fora do Brasil e, agora, com as fronteiras, grande maioria delas fechadas, a gente teve que mudar o estilo de viagem. Então, locais mais próximos, resorts, hotéis e fazendas aqui na região, na qual a gente tem bastante, tem sido a nossa maior procura hoje no meio dessa pandemia. A gente está esperando, ansiosamente, para que as vacinas cheguem, as coisas se normalizem, as fronteiras abram e a gente tem ainda essa demanda represada. Daqui a pouco, a gente fala sobre os números da Covid-19, porque a região chegou hoje a 2 mil mortes pela doença. E também, o setor de estética acredita que os prejuízos devem aumentar com a proibição de atendimento aos sábados. O Diário TV volta já já. O Alto Tietê chegou hoje a marca de exato os 2 mil moradores que morreram por complicações da Covid-19. Assunto para a gente falar ao vivo com o Nathan Lira, do G1, que acompanha os dados aqui na região. Boa noite, Nathan. Quantos dias se passaram entre a primeira morte e a mais recente? Oi, Saulo. Boa noite para você e também para o pessoal de casa. Foram 308 dias desde aquela primeira morte de um morador da cidade de Suzano, no dia 24 de março do ano passado. Para você ter uma ideia, entre a primeira morte e a milésima, passaram 133 dias aqui no Alto Tietê. Já entre a milésima, até hoje, para completar 2 mil, passaram 175 dias. Nesse período aí, a média diária de óbitos ficou em 6 por dia. Só nas últimas 24 horas foram registrados aqui no Alto Tietê mais 17 mortes pela Covid-19. As últimas vítimas eram de... era uma da cidade de Arujá e também uma de Salesópolis, duas de Suzano, cinco de Mojidas Cruzes e oito da cidade de Itacoaquecetuba. Também foram confirmadas, nas últimas 24 horas, mais 313 novos casos da Covid-19, além de 202 pacientes que se recuperaram. No acumulado, então, desde o início da pandemia, 50.225 moradores das 10 cidades testaram positivo do novo coronavírus, dos quais 38.478 estão recuperados. E, Saulo, os números da pandemia aqui na região continuam indicando uma aceleração nas mortes pela Covid-19. A gente percebe isso porque para a região ir de 1.700 para 1.800 óbitos, passaram 19 dias. Já depois, para ir de 1.800 para 1.900 óbitos, passaram 15 dias. E agora, para a região avançar de 1.900 para 2.000 óbitos, passaram apenas 14 dias. Então, ou seja, houve uma redução aí no espaço de tempo em que a região leva para somar mais uma centena de vidas perdidas pela Covid-19. E a média móvel aqui do Alto Tietê também está indicando uma elevação de 28% nas mortes pela Covid-19, quando a gente compara os números de hoje com duas semanas atrás. Há 14 dias atrás, a região estava registrando uma média de 7 óbitos por dia. Hoje, esse número ficou em 9. Já os novos casos da Covid-19 estão apresentando uma estabilidade. Há duas semanas atrás, a média diária apontava para 281 confirmações por dia, e hoje esse indicador ficou em 296. A gente lembra que a média móvel é a soma dos números dos últimos 7 dias dividido por 7, e a gente chega até esse número. E a gente se solidariza, então, com essas mais de 2.000 vidas perdidas aqui no Alto Tietê, com os familiares e amigos, e acredita, tem esperança de que a vacina consiga reverter esse cenário triste que a região vem enfrentando há quase um ano. Todos os detalhes estão lá na nossa página, g1.com.br, barra TV Diário. A quarta-feira promete manter o mesmo calor em toda a região. Mais uma vez, a possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde e à noite se repete. Em Suzano, mínima de 20, máxima de 31 graus. Em Itacoaxetuba, mínima de 19, máxima de 32 graus. O Centro Paula Souza oferece 14 cursos online. Aniele Santos tem os detalhes. São 14 opções de cursos com a duração de 6 a 40 horas. Qualquer pessoa pode se inscrever e é de graça. Quem vai dar mais orientações para a gente é o Sandro Valérios, que é professor do Centro Paula Souza. Sandro, primeiro eu queria saber se tem limite de vaga, né? Quem é que pode se inscrever? Não, não tem limite de vagas não, viu? Qualquer pessoa pode escrever, de qualquer idade, de qualquer formação. Tá, tem limite para concluir o curso? Como é que funciona isso? Ah, essa é outra maravilha do curso Livre AD. Ele não tem prazo para inscrição e nem mesmo tem prazo para conclusão. A pessoa vai fazer o curso exatamente do jeito que ela preferir, escolhendo o tempo, o horário que ela achar melhor. Quais são os cursos disponíveis, o mais procurado? Nós temos 14 cursos na nossa plataforma. Os mais procurados deles são cursos de inglês, gestão de pessoas, design e Photoshop, gestão do tempo, curso de espanhol. Para me inscrever em um curso, eu preciso terminar o outro? Ou eu posso me inscrever em todos os que eu quero? Exato, eles podem funcionar concomitantemente. Você pode acessar dois, três, por exemplo. Eu quero fazer inglês e espanhol, posso fazer os dois ao mesmo tempo? Pode, sem problema. Faz uma aula de um, faz outra aula de outro. E assim ele vai caminhando, vai navegando entre os cursos, sem problema nenhum. Tá certo, Sandro. Muito obrigada, viu, pelas suas orientações. Então, se você quiser saber aí com detalhe, né, quais são os cursos aí disponíveis, também quer fazer a sua inscrição, o site é mooc.cps.sp.gov.br. Aniel Santos, para o Diário TV. E em Suzano, estão abertas as inscrições para o curso de Promotoras Legais Populares. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Paula Moreira. Boa noite, Paula. Fala pra gente um pouco quem são as promotoras populares, legais populares, e qual é o foco desse curso? Oi, Saulo. Boa noite pra você, pra quem tá acompanhando o Diário TV. O curso é voltado pra mulheres, pra que elas conheçam os seus direitos e, principalmente, identifiquem aí quando eles são violados, pra quem pedir ajuda, pra quem recorrer nesse momento. Eu vou conversar com a Larissa Chiucci, que é diretora do SAS, que vai dar mais detalhes pra gente sobre esse curso. Larissa, boa noite. Quem ministra, né, esse curso? O que as mulheres aprendem nele? Boa noite a todos. Bom, o curso de Promotoras Legais Populares, que agora nós estamos na nossa nona edição aqui em Suzano, ele visa a ensinar as mulheres a adquirir conhecimentos de direitos, das leis, políticas e serviços públicos também. Então, ele tem um conteúdo completo, outros palestrantes, que a maioria deles são pessoas especialistas, voltadas para a área de direito, e que eles ensinam toda essa parte de direitos, dos empoderamentos das mulheres, para que elas tenham voz e buscam seus direitos. Legal. E isso que eu queria ver com você um pouquinho sobre os temas, né? Que temas são abordados? Como que elas entendem aí a quem recorrer, né, em caso, enfim, caso precise? Durante oito meses, as mulheres são capacitadas de temas diversos, desde a parte dos direitos humanos, a parte dos sistemas que a gente tem aqui de direito penal, que a gente também abrange bastante, além também de assuntos voltados para a violência da mulher. E essa edição vai ser um pouquinho diferente, né? Você comentou que é do ano passado, começou presencial, depois teve que adaptar, essa já começa de forma diferente por causa da pandemia, né? É, o ano passado nós fomos pegados de surpresa pela pandemia, né? Então, nós tivemos que nos reformular. E aí a gente viu que deu certo realizar a capacitação de forma online. Então, esse ano, de uma forma mais estruturada, a gente continua com os PLPs 2021 de forma online. Legal. E aí, depois da formação, né, essas mulheres, além de elas aprenderem, né, ter o conhecimento para si própria, para onde elas podem atuar, né? De que forma elas podem propagar esse conhecimento? Bom, depois da capacitação, além de elas serem mulheres, se tornarem mulheres empoderadas, elas podem ajudar outras mulheres como voluntárias e ajudar essas outras mulheres a entender os seus direitos, a terem voz. Então, a maioria delas se tornam voluntárias e em atividades do poder público, principalmente. Legal. E aí, quantas vagas são? Quanto tempo de duração? O curso, ele tem duração de oito meses. Vai começar agora em março. E a gente já viu cem vagas. Porém, como ele está, um curso sendo de forma online, nós estamos agora vendo a possibilidade de abranger esse curso para todo o Alto GT também. Legal. E aí, queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, qual que é a importância, né, de tratar desse tema, né, hoje, tão falado aí, a importância de passar esse conhecimento. Bom, as mulheres, em alguns momentos, elas sofrem a violência e ficam caladas. E através dessa capacitação, das TMPs, elas começam a ter voz e verem que elas podem sim lutar pelos seus direitos, elas podem sim ser mulheres empoderadas, mulheres melhores. Então, através dessa capacitação, elas se transformam. É muito bacana você ver a evolução de uma mulher no primeiro dia do curso e a mesma mulher, como ela evoluiu no final do curso. Então, vale a pena participar. Tá certo. Então, obrigada, viu? Agradeço bastante a sua participação. Obrigada. Tem mais. Bom, as inscrições, então, vão até o dia 5 de fevereiro, de março, desculpa, e para fazer a inscrição, você pode acessar direto o site da Prefeitura, que é o suzano.sp.gov.br. Agora, a gente muda um pouquinho de assunto para falar de Plano São Paulo, porque a regressão para a fase vermelha nos finais de semana complica a vida de muita gente, mas, principalmente, quem precisa, quem trabalha no setor de estética. Veja na reportagem. Trazer todo mundo que prefere tirar um tempinho para se cuidar aos sábados por meio da semana vai ser uma missão difícil para a Marília. Ela é design de sobrancelhas e no fim de semana é quando mais lucra. Geralmente, quem vem de sábado é porque trabalha até, geralmente, umas 18 horas, 18h30. E eu vou trabalhar esse horário também. Vou começar a partir das umas para conseguir ali cumprir as 8h por dia. Os cuidados por aqui continuam os mesmos. Uso de máscara, luva. A cada troca de cliente tem a higienização. E a maioria dos materiais ainda é descartável. Só conseguiu se manter quando o espaço estava fechado porque continuou em contato com as clientes. Eu usei a estratégia... ...para usar recursos como promoções, vouchers, para me ajudar a manter ali minhas contas, administrar e tudo mais. Entre um atendimento e outro, a Gleice, que é cabeleireira, também vai ter que encontrar um tempinho para se cuidar. A gente tem que se organizar, né? Para se cuidar durante a semana. Agora, com os horários estão mais reduzidos. Então, a gente tem que separar um horário aí durante a semana para passar o final de semana mais arrumado. Com a volta da região para a fase laranja do Plano São Paulo, o funcionamento de todos os setores considerados não essenciais muda de novo. A regressão, dessa vez, vem mais restritiva porque depois das 8h da noite, aos finais de semana e feriados, a gente entra na fase vermelha. E o funcionamento de todos esses setores fica proibido. O Fábio teve prejuízo de 70% desde o começo da pandemia até agora. A sexta e o sábado são os dias mais fortes de atendimentos na barbearia. Concentram 90% dos clientes da semana. Eu acredito também que a área da beleza em geral, ela deveria ser um setor essencial, porque é cuidado pessoal, higiene, né? E acho que isso ajuda também a combater o Covid-19, que faz parte também de tudo isso. O Diário TV termina aqui. Uma boa noite pra você. A gente se vê amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto